Segunda-feira, né? Dia de faxinar a vida. Então eu vou lavar esse banheiro aqui, já lavei lá de baixo e eu vou mostrar, tipo, algumas diferenças que eu acho que tem na faxinar do Brasil pra cá. Primeiro, começando pelo piso, acho que é a maior diferença, né? Normalmente no Brasil, já vou tirar essa. Normalmente no Brasil você consegue tacar água, esfregar, tacar sabão, lavar com vontade, né? E aqui não dá, porque o mesmo piso aqui do corredor dos quartos é o piso do banheiro, é tudo de madeira, não tem como. Vai estragar tudo o seu jogado, então é tipo aquela sensação, limpei, mas não limpei direito, sabe? Porque não dá pra tacar água, você tem que só passar um paninho, passar um aspirador e é isso. Um monte de shampoo aqui, eu uso normalmente pro vaso sanitário esse aqui, é um lisol pra... Eu acho que é igual o pato aí do Brasil, não tenho certeza. Aí você despeja aqui no vaso, ele tira bem. Eu gosto bastante também desse aqui, é um kitzinho. Acho que o outro acabou, anota aqui. Normalmente eu compro esses dois aqui no cosco, que um é pra ducha, né? E pra banheira, e outro é pra mictórios e vasos e tudo mais. Se você passa, ele é efervescente assim, desgruda muito bem a sujeira. Então eu vou usar esse aqui. Tem aqui o nosso pincel da vida, que é muito bom também. E esse aqui acho que tem no Brasil mesmo. Esse é de lavanda. E vamos lá! Ah, eu esqueci uma coisa, eu gosto de usar pro vidro do box uma esponjinha e detergente de louça, porque gruda bastante gordurinha, né? Que a gente solta. Fica todo engordurado o vidro e a melhor coisa pra tirar isso é detergente. Então vamos lá pegar e bora faxinar. Primeiro eu vou passar isso aqui ali na banheira. Já vou deixar agindo, que tá feio, coitado. Tem criança, você vai ficar lá embaixo. Bom, como eu falei, buchinha, detergente, tirar todas as coisas aqui e vou entrar lá. Eu sempre pego a toaleta em uso, porque eu tenho medo de cair água no piso. Aí eu coloco aqui na ponta, pra se cair água, não estragar tudo, né? Não, não, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto